E de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Cementeira Cristã. Prazados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendoza e Nara Carloni, para o nosso Cementeira Cristã desta semana. A Cidade de Franca Querido Mestre Jesus, Iniciamos o Cementeira Cristã desta semana, rogando as suas bênçãos amorosas para este trabalho. Que as vibrações aqui emitidas em seu nome alcancem todos os lares que nos ouvem e também aqueles, Senhor, que estão distantes do seu amor. Ajuda-nos a nos tornar cada vez mais dignos de merecer a sua proteção. Afasta-nos das dores, muitas vezes causadas por nós mesmos, na nossa rebeldia diante da lei sábia e justa do Pai. Fortaleça-nos a vontade firme de agir no bem e para o bem, nosso e de todos os que convivem conosco. Sabemos que estamos sob os auspícios da justiça e da verdade, mas ajuda-nos a compreender a misericórdia do Pai, que não nos desampara, sempre que rogamos a sua ajuda. Pai de bondade, aceite a nossa gratidão profunda por tudo o que recebemos a cada minuto da vida e ajuda-nos a estar com Jesus em todos os momentos de nossa vida. Assim seja. Cementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Na sessão Livro Aberto, vamos destacar a questão número 77 de O Livro dos Espíritos. Pergunta. Os Espíritos são seres distintos da divindade ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade por essa razão chamada os filhos de Deus? Resposta. Meu Deus, são sua obra, precisamente como acontece com um homem que faz uma máquina. Esta é a obra do homem, e não ele mesmo. Sabes que o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama a sua filha, a sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos porque somos sua obra. Prezados ouvintes, é com muita alegria que o Cementeira Cristã está recebendo hoje nosso companheiro Paulo Hernandes. O Paulo, ele é de Franca, aqui da nossa cidade, espírita desde 1978. Ele iniciou na mocidade da Liga Espírita do Oeste. E a partir de 1984, ele participa de reuniões de estudos do Evangelho, do Livro dos Espíritos. E profissionalmente, ele é engenheiro. E ele conta pra nós que em dezembro de 2012, tem início as atividades do Recanto Espírita Maria de Nazaré. Então, ele participa nessa entidade tão conhecida em nossa cidade, lá no Jardim Francano. E participa de caminhadas junto a tantos corações, levando auxílios e aliviando dificuldades muitas. Então, essa pessoa muito querida, hoje está aqui e vai falar para nós sobre encontrar Jesus. Paulo, seja bem-vindo, muita alegria em recebê-lo. Eu que agradeço, muito grato uma vez mais estar aqui no Cementeira Cristã. Muito bom dia, Eurípides, Nara, e muito bom dia ao coração amigo que acompanha as ondas do Idefran, a quem nós suplicamos a bondade celeste, que possa agasalhá-los com alívio, com ânimo, com esperança, sobretudo nesses dias que se seguem. Paulo, você escolheu o tema Encontrar Jesus. Então, a nossa primeira pergunta é, como encontrar Jesus? Eu creio que nunca se falou tanto sobre Jesus como nos dias atuais. Eu sempre pensei, Eurípides, que para encontrar Jesus, era preciso que eu fosse para Belém, para Jerusalém, para o Rio Jordão, para Cafarnaum, ou ainda imaginava que se eu fosse amigo de um coração angelical, como Chico Xavier, Irmã Dulce e tantos outros, assim eu poderia estar mais próximo de Jesus. Pensava ainda, se contribuísse com significativa expressão amoedada, junto a instituições, junto a casas de caridade cristã, imaginava que, com certeza, estaria mais próximo do Cristo. Mas, ah, nem mesmo seguir pelas terras de Israel e conhecer cada pedaço da Palestina, que não é tão grande. A Palestina, ou Israel, é do tamanho de Sergipe. É um país muito pequeno e dá para conhecer em uma semana com folga. Cada ponto, ainda mesmo que tivesse essa possibilidade, seria muito difícil, tivesse essa proximidade com corações angelizados, em vivências de abnegação, de esforço perseverante, tivesse humildade, tivesse amor, até mesmo se as gigantadas expressões amoedadas fossem endereçadas a quem tanto sofre, ainda que tudo isso fizesse, não teria proximidade de Jesus, alcançando o doce clima da mais suave paz e harmonia. Ah, a compreensão da verdade, ela nos pede estudar um tanto mais, sempre mais, e viver experimentando os episódios, às vezes amargos, mas buscar exercitar os divinos preceitos de Jesus, que são a humildade, a bondade, a generosidade, a fraternidade, o perdão, mas, sobretudo, o amor. O amor mais puro e praticá-lo sempre um pouco mais. Assim e só assim, nós estaremos procurando estar em comunhão, um tanto mais com Jesus, com o sublime amigo. Tão bonito isso, né Paulo? Essa receita, vamos dizer, mas, quando a gente fala de Jesus, ele indica algum caminho seguro a encontrá-lo. Ah, então nós vamos voltar a dois mil anos atrás, quando ele mesmo afirma. E isso, sim, está anotado no livro dos livros, que é a Bíblia, e também no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz Jesus, quando deres a alguém algo para comer, para beber, para hospedar, vestir, visitar o enfermo ou o preso, Jesus diz, é a mim que o fazes. Então será vivendo mesmo a caridade, sem o desejo de recompensas, mas buscando na cooperação a verdadeira alegria de servir, observando muitas vezes naquele que auxilia acender o sol da esperança, o alívio diante de problemas tantos, que às vezes são tão amargos. Sim, a alegria que brota no coração que cooperas é o bálsamo divino aos nossos corações, é sentir Jesus um tanto mais próximo de nós outros. Então nada, nós encontramos Jesus no coração que chora, no coração que padece, no coração que carrega essa ou aquela dificuldade. Ali está Jesus. E quando nós abraçamos esse coração, nós somos agasalhados pelo sublime amigo Jesus. Esse é o caminho, né? Realmente. Paulo Hernandes, então, parece tudo muito simples, estender as mãos e auxiliar aqueles que pouco ou nada têm, nos aproxima de Jesus. Isso aí. A gente sempre pensa e entende dessa forma. A vida, meu caro Eurípio, é uma mestra, é uma professora notável. Ela segue nos ensinando a todo instante e às vezes é preciso silenciar o tubilhão de pensamentos menos iluminados em nossa casa mental para percebermos Jesus, para sentir o Cristo em detalhes da vida. Os mais singelos, ali está também o divino amigo, busca entender e busca compreender dessa forma que nós vamos encontrar Jesus. Eu vou dizer aqui uma história que certa feita uma senhora veio até nós em lágrimas dolorosas, abraçou-me em pranto, amargo, doloroso, e ela dizia, sabe, Paulo, hoje pela manhã, quando eu acordei, não tinha sequer um grão de arroz a oferecer aos meus filhos. E as lágrimas tantas dessa senhora caíam em minhas mãos. Era como se Jesus alcançasse as minhas mãos e dissesse, eis aí, meu filho, a nossa irmã. Senti naquele momento que Jesus me convidava com doçura a auxiliar aquela senhora em lágrimas dolorosas. E naquele momento o grupo abraçou aquela senhora com os recursos de que ela tanto necessitava, ainda que recursos singelos, mas que traria o alívio e brotaria certamente a esperança. Aquele dia, as lágrimas em minhas mãos e o abraço fraterno daquela mamãe em dores tantas me fez sentir que o sublime amigo ali estava a convidar a alegria de servir, de trabalhar, de oferecer, de socorrer na medida do possível, o quanto possível, àqueles que sofrem e há a Nara e há, meu amigo Eurípides, uma multidão de tombadas pelo caminho. Às vezes, eles atravessam os silenciosos, eles não falam da sua dor. Às vezes, nós precisamos aguçar os ouvidos para escutar a sua dificuldade e estender o carinho, o afeto para levar o alívio de que eles tanto têm necessidade. Talvez até abrir o coração para sentir, né, Paulo? Porque, às vezes, a pessoa expressa uma palavra, uma coisa, mas se a gente tiver o coração aberto a sentir... Isso, muito bem. Olha, eu preciso vigiar muito o meu coração. Porque eu posso cair, como diz Emmanuel, como diz Chico Xavier, ao pó da indiferença em relação àquele que sofre. E existe essa multidão que está padecendo. E nós precisamos oferecer e ofertar os ouvidos para que eles deem invasão àquelas dores que estão represadas na alma. Eles precisam de um abraço para recolher o calor que escapa de nós outros e eles terão ali o benefício da alegria, o benefício do afeto, o benefício do amor. Então, tudo depende de nós nos levantarmos e ir ao encontro da dor, ir ao encontro das lágrimas, ir ao encontro das dificuldades e o quanto possível cooperar, auxiliar, como fazia Jesus e como fazia o nosso Chico, como faz Divaldo Pereira Franco e tantos outros. Realmente. E nesses dias, Paulo, de muito frio, o agasalho que oferecemos a aquecer a quem sofre, pode também nos confortar nesse doce clima no coração e aproximarmos um pouco mais de Jesus. Este é um momento especial para todos nós. Esse é um instante da gente não passar de forma enseguecida, entorbecida e até indiferente diante daqueles que estão tombados na calçada. Insensível às vezes. Isso. E eles estão padecendo muito, 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 muito. Eu tive um encontro nessa semana que passou com uma jovem e ela estava tombada na calçada e ela me dizia, o grupo oferecia ali a oportunidade do cobertor, do agasalho, do alimento e ela começou a me dizer sobre o frio. Ela me dizia que o frio é impiedoso, é inclemente. O frio, ele ao longo da madrugada, ele te chama a todo minuto, a todo instante e não lhe deixa dormir. Então, ela sofria, ela padecia. Ela recolheu ali o agasalho e o cobertor como se recolhesse talvez um tesouro naquele instante, naquele momento para se aquecer. Então, este é o momento de irmos ao encontro dessas pessoas que padecem e que sofrem. Mas existe um outro quadro que eu vivi que tocou muito o meu coração, Nara. Eu me lembro, Euripides, que eu fui convidado para fazer uma palestra em uma casa espírita e a palestra era um domingo de manhã, às nove horas da manhã e o tema era a caridade. E aqueles dias, já alguns anos passados, o frio era intenso e eu decidi de vir para comigo que colocaria alguns abrigos no carro e se encontrasse alguém com frio era a oportunidade de ofertar e de oferecer ali o agasalho para minimizar a dor, para aliviar aquele coração que sofre. E eu ia começar a palestra, quando eu ia começar a palestra, alguns minutos antes alguém nos disse, falou, olha, tem alguém lá fora que está solicitando um agasalho porque ele está com muito frio. Eu disse, olha, eu tenho um agasalho, é a oportunidade de oferecer esse agasalho ao amigo que ali está. Quando eu cheguei lá, realmente o rapaz, ele tinha uma vestimenta muito singela e o frio era intenso e ele sofria. Eu olhei nos olhos dele e disse, me espere amigo, eu tenho aqui um agasalho que vai lhe servir. Eu fui no carro, no banco não estava, no banco da frente não estava, no banco de trás não estava, na parte de trás também não estava. E quando eu olhei para o rapaz, que eu disse a ele que não estava, que o agasalho não estava, ele parece que começou a sentir mais frio ainda. ele começou a tremer, como dizia a minha avó, sabe, Nara? Tremer como vara verde. E eu olhei e falei com Jesus. Aquele dia eu tinha saído apressado, eu tinha duas blusas. Eu falei com Cristo, meu Deus, Senhor Jesus, e agora o que eu faço? Será que eu esqueci? Será que eu esqueci, não é mesmo? Será que a minha esposa não colocou em outro lugar? E o alto falou na acústica do meu coração e da minha alma. E o alto falou naquele silêncio e às vezes só a gente entende. Paulo, quantas blusas tu tens? Eu olhei para o alto e disse, eu tenho duas blusas e o outro lado e o amigo. O amigo, ele não tem blusa alguma e o alto silenciou. E quando o alto silenciou, eu pensei, meu Deus, será que Jesus quer que eu ofereça o agasalho? O meu? É, finalmente o meu. Mas olhando o rapaz que tremia, eu tirei o agasalho e ofertei o agasalho e o rapaz. E o rapaz colocou o agasalho e ele se sentiu aquecido, expressou sua gratidão e desapareceu naquela rua. E eu fiquei pensando na área Eurípides e eu disse, agora é o meu momento de sentir frio, porque agora eu tenho um agasalho singelo. E entrei para a casa espírita e fiz a palestra. A palestra é de uns 40 minutos, eu não senti um pingo de frio. E no instante seguinte nós deveríamos seguir encaminhada a casas distantes para levar também ali o carinho de uma palavra, o carinho de um recurso. E ao longo de todo aquele dia eu não senti frio algum. Eu guardo no meu coração até hoje a certeza de que Jesus nos agasalhou com esse manto iluminado do seu mais puro e doce amor. E quando Jesus nos agasalha a alma, aquece o corpo, conforta ali nosso braço, nossa perna, nós não sentimos tanto frio assim. Então Jesus também nos socorre de alguma forma. Aquecido pelo amor. Paulo, isso é maravilhoso. Se a gente puder estender as mãos àquele que padece, com certeza não é pagando ou troca. Ele provê. Isso. O alto estará do nosso lado é também uma das formas de buscar nos aproximar nos de Jesus. Porque aquele que você socorre, ele é filho de Deus, ele é nosso irmão. Muitas vezes a gente desconhece, muitas vezes a gente não compreende, não entende. Então socorra aquele que sofre, aquele que padece e dessa forma com certeza a bondade celeste está lá do teu lado. Te amparando, te aquecendo e te protegendo e sobretudo estimulando o teu coração a trabalhar um tanto mais e estudar um pouco mais para que a gente entenda e compreenda Jesus. Paulo, há tantos enfermos padecendo dores, atrozes, sofrimentos múltiplos. Estar ao lado desses corações nessas horas amargas buscando de alguma forma aliviá-los poderemos sentir Jesus um pouco mais? Olha, é para contar uma história também. eu estava junto de um grupo que ele segue cooperando, auxiliando, trabalhando, ofertando ali o benefício de um agasalho, de uma refeição ou de uma palavra, de uma prece. Por incrível que pareça, todos esses corações eles nos pedem no final uma prece, uma oração. A alma ela está sedenta desse alimento. Então a prece, a palavra de Jesus, ela tem encontro nesses corações que padecem e que sofrem. Eu estava junto daquele grupo. Eu vou na rabeira, sabe Nara, sabe Eurípides? Eu vou com eles, eles vão, eu vou seguindo. E naquela noite escura e com o propósito o grupo seguiu para levar uma refeição, um agasalho, singelo, ainda que fosse para atenuar as dores que são muitas. Até que o grupo encontrou uma simpática jovem que ela buscava se acomodar na calçada onde dificilmente encontraria o descanso que precisava. O grupo deu-lhe a refeição, deu-lhe um agasalho e nós perguntamos por que ficar na rua e ela nos disse que as dificuldades eram imensas e não tinha ninguém que pudesse ajudá-la. O grupo buscou recursos e foi possível hospedá-la em singelo hotel, uma singela pensão. A jovem agora guardava imenso carinho por aqueles que lá estavam e toda quinta-feira à noite o grupo lá estava e ela guardava o grupo com carinho os amigos a recolher deles aquilo que a gente poderia oferecer e ela nos ofertava a sua gratidão. Uma noite uma noite muito fria também ela disse hoje eu quero lhe dar um presente aliás eu quero lhe dar três presentes porque hoje é o dia do meu aniversário e o primeiro presente era um chocolate eu agradeci e o segundo presente ela ia me contar a sua história ela me disse que quando nasceu a sua mamãe o levou para um abrigo e lá cresceu e aos 11 anos de idade disseram a ela você hoje vai conhecer a sua mamãe e a felicidade explodiu naquele coração ela não acreditava que seria possível foi o dia mais feliz da minha vida dizia ela o presente mais belo até mesmo porque foi no dia 24 de dezembro era o presente que Jesus ofertava a aquele coração não haveria presente mais belo de estar diante da mamãe que ela não conhecia e receber sim o abraço o afago o carinho os beijos que foram muitos com certeza e as razões da mamãe com todas as razões que a levaram a separar mas isso não importava agora tinha o amor o amor que duraria tão pouco porque naquele dia 25 de dezembro sua mamãe teria um mau súbito e ela perderia a vida naquele dia e ela muito sofreu assim ela dizia que o abandono parece ter sido a companhia da sua vida mas tem um terceiro presente a lhe oferecer e ela cantou um hino um hino muito belo um hino evangélico para nós outros eu achei muito bonito o hino e ela dizia com alegria que era muito bom ter encontrado aquele grupo de amigos tão fraternos é como se descobrisse novamente a alegria de viver e o grupo seguiu seu caminho dizendo que na próxima quinta-feira lá estaríamos para colher as flores de um sorriso tão belo e ela dizia já estar com saudades e quinta-feira lá estávamos e a nossa amiga não estava naquele ponto onde habitualmente nós a encontrávamos procuramos em outros lugares e não a encontramos até que um amigo veio em nossa direção e perguntou vocês estão procurando aquela jovem que aqui ficava sim nós estamos procurando a nossa amiga ah devo dizer que a nossa amiga morreu faleceu segunda-feira passada esse foi um amargo clima de tristeza que dominou o nosso coração o coração de todos ali que lá estavam mas alguma singela alegria estava na alma enquanto ali estivemos com ela enquanto ela ficou hospedada em nosso coração a palavra que consola o agasalho que a aquece a refeição a aliviar e a amizade a preencher o doloroso vazio que havia em seu coração a tristeza de saber que a amiga havia partido dava lugar a convicção de que os dias que com ela estivemos a hospedamos em nossos corações lembrando agora daqueles momentos de doce diálogo que ficarão para sempre em nossos corações foi também uma forma de sentir Jesus um pouco mais próximo dos nossos corações lembrando do Euripto Sinara que todas as quinta-feiras nós cantávamos a poesia da prece e a poesia da prece alcançava aquele coração percebia um sorriso muito suave quando nós endereçávamos a prece o Pai Nosso porque o Pai Nosso como diz Emmanuel em Chico Xavier cada palavra é magnetizada de uma expressão que alcança a pessoa e traz o alívio traz o bálsamo de que ele precisa então as orações de que ela tinha necessidade certamente a alcançaram naquele momento naquele instante e foi uma alegria participar durante um tempo com aquela jovem de então aquele dia em que ela nos contou foi o dia também do seu aniversário ela faleceu com 23 anos de idade você veja Paulo eu penso que ao mesmo tempo que nós beneficiamos essas criaturas nesse encontro nessa oferta como você disse nós também e muito mais nos beneficiamos olha que interessante com certeza Nara e Eurípides eu sou espírita desde 1978 e quando a gente lê as obras espíritas existe um impulso muito grande para participar da caridade de oferecer e num primeiro momento eu ofertava um nabo de pão e aguardava um banquete celeste é como diz Emmanuel e Chico Xavier era prisioneiro da recompensa celeste porque não sabia e não entendi e não compreendi a caridade hoje eu já penso e sinto de forma diferente não há nada mais belo mais encantador mais confortável ao nosso coração do que levar ali a expressão e perceber nascer a esperança nascer o alívio naquele que sofre naquele que padece este é o prêmio maior esta é a compensação mais doce para o nosso coração de perceber que aquele que recolheu o benefício ele se aliviou ele se alegrou ele se esperançou a semente mais bela que nós podemos plantar no coração de alguém que sofre é a semente da esperança é o alívio é o bálsamo e a alegria de saber que alguém está do lado para cooperar para auxiliar para ajudar para levantar esse é um projeto que cada aprendiz do evangelho do Cristo deve guardar no coração eu sou um aprendiz assim muito muito pequeno mas aos poucos nós vamos chegando aprendendo um pouquinho mais com Emmanuel com André Luiz e com Chico Xavier eu só digo que eu preciso muito Nara e Eurípides de aprender preciso muito aprender todos nós Paulo eu preciso muito aprender com Jesus Kardec e Chico Xavier esses corações eles viveram e vivem a expressão da caridade no seu amor mais puro e quando nós vivemos a caridade na sua expressão mais pura nós entramos em comunhão com as correntes do amor divino isso não é barganha não é troca é algo que acontece naturalmente às vezes o nosso coração se alegra tanto de perceber o sorriso a alegria daquele que recolhe e recebe às vezes um singelo agasalho uma refeição muito pequena isso é belo isso é encantador para tantos que assim o faz essa parte mais difícil você está fazendo o meu caro Paulo que é extrapolar do aprender para o praticar o exercitar o exercício então essa é a parte essencial isso é verdade o Emmanuel Emmanuel é uma das como dizia o seu Vicente uma das maiores autoridades espirituais que a gente conhece ele dizia uma verdade ele dizia mais ou menos assim a disciplina ela antecede a espontaneidade eu posso disciplinar a caridade o gesto da caridade hoje ele é um gesto mecânico de enfiar a mão no bolso de dizer uma palavra mas amanhã ele vai ser espontâneo ele vai ser natural e quando ele for natural você vai viver a caridade e isso é o belo e isso é o encantador você não precisa mais trabalhar para produzir a caridade você é a caridade é como Paulo dizia já não sou eu que vivo mas é o Cristo que vive em mim ela flui naturalmente isso naturalmente e isso que eu preciso trabalhar sempre mais para que eu possa deixar escapar um sorriso eu possa deixar escapar um abraço uma palavra que conforta uma palavra que consola sabe por que na área Euripides porque eu preciso muito disso porque muitas vezes a tristeza me alcança a depressão me perturba o frio me sacode a fome às vezes tortura então eu preciso de uma palavra amiga de uma mão estendida de um abraço carinhoso afetuoso quando eu tenho tudo isso eu me levanto para caminhar quando eu não tenho esses corações amigos eu fico tombado no leito da tristeza do pessimismo do desânimo da desesperança brota o desespero a rava e a ira e eu sofro mais e sou alcançado por doenças e enfermidades tantas porque como diz Hahnemann como diz o próprio Emmanuel Chico Xavier semelhante atrai semelhante se eu sou pessimista eu vou atrair aquilo que é negativo aquilo que não é bom então que eu faça e tenha algum esforço de plantar um sorriso na minha face para fazer germinar alegria naquele que é triste naquele que padece naquele que sofre e daí para surgirem as doenças do século 21 é um pulinho né ansiedade depressão etc etc e sobretudo porque o momento ele é um momento grave que nós vivemos eu creio que a terra está atravessando um momento muito difícil até mesmo porque eu nunca vi tanto o clima de ódio como eu tenho visto nos dias de hoje eu nunca vi tantos conflitos como eu tenho visto no dia de hoje guerras como nós temos acompanhado a psicosfera da terra ela é extremamente sombria e você é acicatado você é alcançado por esses petados deletérios e nós sofremos e aquele que não guarda a vigilância no coração ele é vulnerável e ele padece essas dificuldades onde nascem as doenças tantas os desequilíbrios os complexos as perturbações e muitos de nós sofremos o remédio como diz Emmanuel está também na caridade está também na prece está também no servir está na alegria de cooperar e trabalhar nós devemos e precisamos assim fazer certa feita houve um seminário de Divaldo Pereira Franco em Freca foram vários seminários participamos de muitos e eu percebi que Divaldo Pereira Franco no intervalo ele expressava uma alegria mas tão bela a aura era tão brilhante e nós fomos até ele e nós perguntamos mas Divaldo qual é o segredo dessa aura brilhante dessa aura divinizada e ele olhou para nós e disse é a alegria de servir Joana de Ângeles diz o homem nasceu para servir então sirva o homem nasceu para amar então ame o homem nasceu para cooperar então coopere isso é um recurso para socorrer o nosso coração existem tantas perturbações tantas sombras nos alcançando a toda hora todo instante e nós precisamos desse remédio o Pedro não disse Jesus também não comenta que o amor cobre a multidão dos pecados mas o amor verdadeiro cada expressão de amor que escapa do meu coração são luzes que se acende no íntimo de minha alma e elas desintegram aquelas sombras do meu engano as sombras do meu erro do meu equívoco da minha falta aí está o medicamento que Jesus que Emmanuel que Chico Xavier que Kardec tem falado ame um tanto mais sirva sempre mais coopere um pouco mais e o alto estará em comunhão com o teu coração e quando nós estamos em comunhão com Jesus e com o alto a gente respira esse clima divino e esse influxo celeste que socorreu a mulher hemorroíça de então ele nos alcança por uma questão muito natural porque nós estamos vivenciando o amor que Jesus pediu a nós outros isso Paulo me faz lembrar um comentário que o Felipe fala a gente oferece o prato de sopa o prato de sopa vai aliviar a fome saciar mas daqui a pouco ele estará com fome outra vez mas se esse prato de sopa estiver carregado de amor ele nutre e sacia a alma então é isso que você falou nós seremos a caridade esse amor emana de nós isso é muito bonito só para completar eu acho que a observação da Nara é muito oportuna talvez a gente se dobrar um pouquinho só então quando nós vivemos o amor a intimidade do lar onde a gente está ela se transforma ela fica mais leve André Luiz ele deixou bem claro que os nossos pensamentos o nosso amor ele possui propriedades elétricas que muda a atmosfera em torno observe numa casa onde a prece é um hábito constante o clima emocional o clima vibracional ele é leve ele é suave ondas magnéticas isso a ciência está provando hoje e quando essas ondas são sombrias são perturbadoras aquelas casas que tem um xingamento constante uma agressão a toda hora a todo instante elas são sombrias são densas são pesadas e as pessoas que lá estão elas recebem esses petardos que são tóxicos são envenenados e eu sobretudo as pessoas mais fragilizadas os idosos as criancinhas que são psiquismos sempre eles padecem eles sofrem então ame um tanto mais para impregnar no alimento que tu recolhes o medicamento que tu precisas essa é a oportunidade se a gente quer levar saúde para a nossa casa que a gente plante o amor se a gente plantar o amor certamente nós vamos recolher harmonia mas também saúde e diante de tanta enfermidade tanto padecimento nosso do nosso próximo né e tantas horas amargas que estamos vivendo né será que aliviando buscando essa forma vamos sentir Jesus mais próximos nessa proposta que você fala para encontrar Jesus com certeza eu vou contar para vocês gente eu sempre falo do meu tempo passado eu tinha 13 anos de idade e a minha mãe ela se internou no hospital de Barretos e o hospital de Barretos era um hospital que estava iniciando era na verdade uma casa uma casa com vários quartos e como minha mãe estava internada em Barretos eu consegui uma carona e eu fui para Barretos com 13 anos de idade e naquela casa simples mamãe quando eu lá cheguei ela me abraçou ela me abraçou e nós saímos de quarto em quarto e mamãe sempre tinha com aqueles corações que lá estavam uma palavra amiga de tratamento que estava em tratamento tinha uma palavra de esperança de ânimo de fé e elas diziam a sua mãe é o nosso anjo a nos dar esperança a nos dar coragem a nos dar ânimo e a certeza de que Jesus segue nos amparando eu achei aquela atitude de mamãe que estava em tratamento de um câncer mas tão nobre tão bela que talvez tenha tocado meu coração e hoje nada eu as vezes sigo por aqueles corredores daquele hospital de alguns hospitais aqui em Franca a levar uma mensagem de ânimo de esperança levar uma prece alguns corações amigos em tratamento as vezes me ligam e dia destes uma senhora me ligou em lágrimas e dizia por caridade por generosidade uma prece aliviar-me as dores que são tantas e nós cantamos a poesia do pai nosso a poesia da prece anotamos ali algumas palavras um tanto mais doces e a certeza de que as mãos celestiais amparavam-na com as essências divinas e que Jesus estendendo as mãos endereçava-lhe o divino influxo a aliviar a serenar a acalmar sempre mais um tanto mais ali no telefone naquela noite eu percebi que a senhora silenciava e o pranto agora já não existia mais agora as palavras eram serenas e ela expressava sua gratidão pelas preces de então alguns dias depois na área Eurípides ela voltava a pátria espiritual e alguém poderia dizer de nada valeram as preces porque ela desencarnou ela morreu ah meus amigos o momento do retorno o momento de voltar a pátria espiritual é tão marcante e alguns corações alcançados pela dor eles se desesperam eles se revoltam explodem as palavras ásperas corrosivas e nestes casos o retorno é cercado por este clima e despertamos exatamente neste quadro e muito padecemos e muito sofremos quando a aceitação a resignação as preces a gratidão é a Deus e a compreensão alcança estes corações o retorno é um tanto mais sereno e nestes casos temos sempre as mãos do alto as mãos de Jesus amparando os nossos corações no momento do retorno à pátria espiritual assim podemos dizer que Jesus que nos trouxe carinhosamente a essa escola divina chamada terra nos abraça com infinito afeto em nosso retorno ao nosso lar espiritual a nossa pátria maior então é imperioso nós vivemos os celestes preceitos de Jesus guardar a resignação o perdão a compreensão a caridade a bondade a generosidade para acolhermos das correntes do amor divino o benefício de que nós precisamos e as mãos angelizadas a nos proteger não só no tempo do nosso retorno mas ao longo dos nossos dias de aprendiz do evangelho da redenção para guardarmos com certeza Jesus no íntimo do nosso coração e vivê-lo a toda hora a todo instante os teus preceitos iluminados que certamente vão levar a nossa jornada aos portos da harmonia aos portos da paz aos portos da alegria de viver um tanto mais Jesus tudo parece muito fácil Paulo mas a gente sabe muito bem que para iniciar não é simples então qual o seu conselho para os neófitos ah sim olha eu vou dizer como eu comecei eu me lembro eu me recordo Euripides que um jovem estava na faculdade no segundo ano da faculdade na minha classe eu tinha um gênio o rapaz era um gênio ele conheceu o espiritismo ele me apresentou o espiritismo eu disse não isso não é coisa para a pessoa se harmonizar se equilibrar se perturbar ele me disse como Kardec passe leia passe pelo crivo da razão e do bom senso e colha aquilo que serve ao teu coração e eu me apaixonei pela doutrina espírita eu me apaixonei pelo livro dos espíritos pelo evangelho segundo o espiritismo Paulo Estevam Boa Nova todos os livros de Chico Xavier então em primeiro lugar é necessário estudar é como diz o espírito de verdade espíritas amai-vos e instrui-vos então eu preciso aprender um tanto mais eu preciso estudar sempre mais alguém sempre nos pergunta mas qual livro eu devo começar a estudar eu estava Nara na casa do Chico Xavier ali sentado à mesa junto dele e dizia para o Chico falei Chico eu tenho uma biblioteca eu cuido de uma biblioteca numa casa espírita então eu queria o possível se você pudesse me apontar alguns livros para que eu pudesse recomendar aos amigos que participam de minha reunião e Chico com aquela doçura ele se preparava para falar e eu me preparava para anotar eu dizia Chico Xavier vai dizer o livro Paulo Estevam que foi o livro que mais o emocionou ele vai dizer do livro porque o livro Paulo Estevam foi uma gestação demorou nove meses para nascer ele tinha um amor incalculável por aquele livro e quando terminou o livro todos sabem que as personagens vieram ao encontro de Chico e quando eles foram se retirando Chico foi beijando as pegadas luminosas daqueles corações angelicais que lá estavam e eu pensava ele vai dizer Paulo Estevam ou vai dizer a boa nova que é a presença do Cristo na terra ele olhou nos meus olhos com doçura e disse leia o livro dos espíritos e o evangelho segundo o espiritismo era a fidelidade a Kardec era a fidelidade a Jesus então nós precisamos buscar as bases para construir uma compreensão que certamente vai nos levar à prática se nós temos uma compreensão um tanto mais acentuada um tanto mais expressiva a prática vai ser o segundo momento então em primeiro lugar Eurípides estudar um pouco mais conhecereis a verdade e a verdade vos libertará exatamente então estudar sempre mais um pouco mais e daqui a pouco a caridade o perdão a humildade a bondade a generosidade ela vai ser espontânea ela vai ser natural porque você vai praticá-la todos os dias de forma mecânica nos primeiros tempos mas daqui a pouco o sorriso vai brotar com uma facilidade as suas mãos vai se estender com alegria de ver o outro aliviado de ver o outro pacificado não existe nada mais belo de que consolado que aliviado do que pacificar esse ou aquele coração que sofre nós agradecemos ao Paulo Hernandes por tão inspirada a entrevista e nós contamos Paulo com sua participação em nova oportunidade junto à Rádio Defran e no programa Cementeira Cristã para mim é sempre uma alegria estar aqui no Cementeira Cristã sou muito grato a Nara sou muito grato ao Eurípio sou muito grato ao nosso técnico amigo que ali está e também ao amigo que nos acompanha pelas ondas do Indefran e a gente pede a Deus a gente pede especialmente a Jesus que agasalhe a terra com a sua aura divinizada que possa alcançar todos esses corações e levar a eles o alívio o lenitivo mas muito mais fortalecê-los na sua fé na sua coragem para prosseguir na tarefa de conquistar os valores sagrados os valores divinizados de Jesus que todos conhecem que é o amor que é a bondade o perdão a generosidade e a humildade que Jesus possa agasalhar a todos vocês especialmente o amigo que nos segue pelas ondas da internet possa agasalhá-lo com carinho com afeto em que ele possa se fortalecer sempre mais para caminhar na direção de Jesus muito obrigado em nosso momento musical de hoje vamos ouvir com Ana Lívia Annaline e César Tucci composição de Ana Lívia e Marisa Annaline contido no CD Cancioneiro Espírita título Apacenta as ovelhas Vem sentir o que eu senti quando descobri que o amor é a fonte da vida deixa que a fonte fecunda da regra de ouro tesouro real num banho de luz te amplia a visão te eleve a emoção pra que não mais confundas com amor e ilusão que o vento arrasta como folhas secas caídas no chão deixa ouvir a doce melodia a poema a canção tangentes acordes acordes vibrantes da harpa do teu coração deixa tua alma escutar doce sinfonia a voz de Jesus penetrando teu ser deixa sentir que és Pedro em quem ele confia o amado a pedra angular deixa tua alma escutar Pedro Simão tu me amas sim senhor tu sabes que te amo apacenta os meus cordeiros Simão tu me amas sim senhor tu sabes que te amo apacenta as minhas ovelhas Simão Simão é necessário repetir eu sei que me negarás mas vindo aquele momento à frente tu seguirás Simão Pedro tu me amas sim senhor tu sabes que te amo te dei a minha vida e sempre te amarei Pedro tu me amas sim senhor tu sabes que te amo apacenta os meus cordeiros deixa sentir te que és Pedro e a frente tu seguirás CEMENTEIRA CEMENTEIRA EM FOCO em CEMENTEIRA EM FOCO destacamos o CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA DO IDEFRAN torne-se sócio você poderá usufruir de descontos na livraria do IDEFRAN e também utilizar da biblioteca que oferece cerca de 6 mil títulos sobre doutrina espírita e vejam que são várias opções mensais história romance mensagens livros infantis livros de estudo tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato ligue 163721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br torne-se associado CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA IDEFRAN CHB IDEFRAN TELEMENSAGENS utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto paz e fé diz que 16371302 99 24 horas no ar hoje em CEMENTEIRA EM FOCO vamos ouvir a história do Centro Espírita Cristo Consolador quem nos apresenta é Paulo José de Souza em gravação bom dia a todos que a paz do Cristo seja conosco meu nome é Paulo José de Souza sou participante da Instituição Espírita Cristo Consolador e venho falar um pouco da nossa instituição das nossas atividades atendendo a honroso convite do programa CEMENTEIRA CRISTÃ a origem da Instituição Espírita Cristo Consolador se perde nos idos de 1973 quando foi criado um culto do evangelho no lar pelo saudoso companheiro Sebastião Valério da Silva em sua residência este culto com o tempo passou a contar com a presença de novos participantes e com os novos companheiros foi construído um cômodo nos fundos do terreno para a realização das reuniões com o grupo aumentando sempre as reuniões passaram a ser realizadas nas dependências da Fundação Judas Iscariotes no Salão José Russo a constituição legal da nossa instituição ocorreu somente em 8 de 7 de 1991 com o objetivo de estudos difusão e prática do espiritismo as atividades realizadas pela Instituição Espírita Cristo Consolador nas dependências da Fundação Espírita Judas Iscariotes na rua Oféria Soares Russo 1070 são as seguintes nas segundas feiras realização de estudos públicos palestras públicas a partir das 20 horas também com evangelização infantil mocidade espírita atendimento fraterno passes e também atendimento através dos florais simultaneamente fazemos a transmissão dessa reunião através de uma live pelo Youtube essa live foi criada quando houve a paralisação das atividades pela pandemia e com a volta das reuniões presenciais optamos por manter a live que é mais uma maneira de se divulgar a doutrina espírita temos reuniões mediúnicas semanais de socorro espiritual realizadas nas quartas feiras uma reunião nas quintas feiras outra reunião e também os domingos de manhã de forma alternada nos primeiros e terceiros domingos de cada mês sendo esta última reunião com foco para o atendimento aos irmãos residentes no Lar de Oferna as reuniões de quarta feira e quinta são realizadas por equipes distintas nas quartas feiras dirigidas pelo companheiro Norival Rafael e o Elécio as reuniões de quinta são dirigidas por mim pelo José Gomes e pelo Erli aos domingos essa reunião é formada por companheiros das duas equipes e outros que não tem disponibilidade para frequentar reuniões no horário noturno temos atividade de visitas ao Lar de Ofélia com execução de músicas para os residentes do Lar realizada em sábados alternados igualmente primeiro e terceiro de cada mês esse trabalho é feito pelo grupo da música os Amigos da Música formado basicamente pelos companheiros Maciel Clênia Beatriz Elécio Edson e Cláudio nas quartas-feiras também temos uma atividade do Coen que estará voltando agora provavelmente nesse mês de maio e nas sextas-feiras dirigido tanto o Coen como essa reunião de sexta pelo companheiro Nilson temos a reunião de atendimento fraterno a partir das dezoito e trinta e logo após uma reunião de desobsessão a nossa instituição também realiza aos sábados a partir das treze horas no Jardim Aeroporto na rua José Vicente Maciel 1821 uma reunião pública de estudos da doutrina com passos e evangelização onde é servido aos presentes pão e leite e periodicamente fazemos distribuição de alimentos para aquelas famílias que são previamente cadastradas e que estão em necessidade essa atividade está momentaneamente paralisada para que possamos adequar o nosso prédio às exigências da prefeitura municipal tão logo a gente cumpra essas exigências a nossa reunião voltará à normalidade basicamente são essas as nossas atividades convidamos a todos para conhecer o nosso trabalho para nos visitar porque estas visitas sempre enriquecem a nossa vivência dentro da doutrina espírita nos dando oportunidade de novos conhecimentos e igualmente novas amizades obrigado muita paz a todos correio do além os espíritos falam conosco em correio do além vamos ouvir do livro depoimentos vivos psicografia de edivaldo do pereira franco chamamento a reflexão quem interpreta é talis de andrade minha querida minha querida não sou a sombra que volto do sepulcro para acusá-la nem trago um tormento disfarçado a fim de erguer a acusação contra sua consciência o tempo nos fez a ambos esquecer mágoas e cicatrizar feridas volto da morte para diverti-la já faz tanto tempo quando você movida pelo ciúme planejou o homicídio perverso nem você nem eu sabíamos que a vida continuava desconhecíamos ambos que o matrimônio não é um jardim de delícias mas um carreiro de provações que o lar não é só um oásis mas se revela como escola de lapidação de pais e filhos teimávamos da má vontade com relação à vida espiritual hoje mais consciente considera aqueles anos desperdiçados saturamos nos de tudo e antes de minha morte a taça da paixão levou-me a distanciar-me de você distanciada de mim você sentiu ferida nos sentimentos femininos esqueceu a maternidade para pensar somente em minha infidelidade e vencida por mórbidos ciúmes que nos desgraçou a todos eu, você e nosso filhinho você planejou tudo foi muito rápido quando a poção envenenada começou a arder em minhas vísceras ergui a mão como fera louca parecia que ali naquela visão não estava aquela que me jurara fidelidade e amor não há palavras para descrever meus sentimentos mas não encontrei a morte encontrei sim com a manifestação da vida multiplicando mil vezes a minha desdita parecia um justo corretivo para meu espírito infeliz durante muito tempo rondei o nosso lar desejando estrangulá-la mas vencido em mim mesmo sofrendo dores inenarráveis perdi a noção do tempo e entrei em estranho pesadelo despertei mais tarde passaram uma década da nossa tragédia hoje vejo em você uma sombra de remorsos e eu com o amanhecer em trevas gostaria que me ouvisse a morte modifica os conceitos em torno da vida hoje eu retorno após tê-la perdoado para convidá-la a meditar sem o remorso aniquilador sem o arrependimento inútil ambos são tóxicos é tempo de refazer não lhe acuso ante o tribunal da terra porque essa atitude nada repararia eu lhe peço somente que repare a ilusão da loucura repartindo todo o bem que puder entre as mães outros órfãos e outras viúvas que estão na senda da amargura reparando outros débitos volto sim para que você veja nesse depoimento de imortalidade um chamamento para a vida desperte minha querida porque o autocídio que você está planejando é mais um crime que você vai acionar contra si mesmo somos ambos culpados desperte agora para Jesus acorde para a vida e aplique na consolação ao próximo as horas dos seus dias vazios a fim de que brilhe para eles o sol quando você despertar além da morte deverá enfrentar a consciência mas todo o bem oferecido será alívio para esse momento este é um apelo e chamamento a reflexão deste coração que perdoa e ama o seu João Mateus Cementeira Responde Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes participe rádioidefran arrobaidefran.com.br apresados ouvintes hoje no Cementeira Responde vamos atender a nossa ouvinte Maria Lúcia que perguntou a equipe do Idefran qual o conceito espírita para amar o próximo quem responde é nossa companheira Sônia Lúcia Rodrigues Amar no sentido profundo do termo é ser uma pessoa leal proba conscienciosa que faz aos outros o que quer que estes lhe façam é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las é considerar como sua a grande família humana no tocante ao ensinamento de Jesus de que devemos também amar aos inimigos o Espiritismo nos explica que amar aos inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor nem desejos de vingança é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos cause e não opor nenhum obstáculo a reconciliação com eles é desejar-lhes o bem e não o mal é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha é socorrê-los em se apresentando a ocasião é abster-se quer por palavras quer por atos de tudo que possa prejudicar é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem sem a intenção de os humilhar quem assim procede preenche as condições do mandamento amai aos vossos inimigos encerramos o programa com a poesia Jesus de Amaral Ornelas reis juízes heróis generais e tiranos entre o ouro e o poder de vitória em vitória comandaram na terra a vida transitória erguendo sobre o povo os braços soberanos e passaram tremendo arrojados e insanos ébrios de ostentação e famintos de glória detendo-se porém nos túmulos da história relegados a dor de cruéis desenganos mas o Cristo na palha humilde e pequenino traz consigo somente o coração divino na exaltação do bem que ilumina e socorre e brilhando por sol generoso e fecundo em todas as nações que engrandecem o mundo é sempre o excelso rei do amor que nunca morre agradecemos a audiência e contamos com todos no próximo domingo às nove horas programa Cementeira Cristã Idefran apresentou Cementeira Cristã Idefran é amor no ar